Bom dia, tudo bem, pessoal? Meu nome é André Carneiro Ramos, eu sou professor da Universidade do Estado de Minas Gerais, atuo na unidade Passos. É um prazer muito grande estar aqui hoje mediando essa mesa tão importante, com o título Interlocuções com Djamília Pereira de Almeida, essa escritora tão, digamos, visceral atualmente, se tratando de literatura portuguesa contemporânea. Antes de passar a palavra para a professora Ana, eu gostaria de citar aqui o professor Sérgio Nazar Davi, que é o presidente atual da Abraplip, cito também o professor Jorge Vicente Valentim, que é o vice-presidente, no sentido de homenageá-los e destacar o empenho de todos os envolvidos aqui nesta 28ª edição do evento, que, por sinal, está maravilhoso. Já se esperava isso, né, pessoal? Então, é muito bacana estarmos aqui discutindo a literatura portuguesa e divulgando também essa forma de conhecimento, essas questões culturais tão impactantes, né? Então, bom, eu gostaria de passar a palavra para a professora Ana Maria Coelho Silva Vertimer. Eu não sei se é assim que pronuncia o seu nome, professora. A senhora me pergunte. A professora Ana Maria é da PUC do Rio Grande do Sul e ela apresentará para nós a comunicação A busca de pertencimento em Luanda, Lisboa, Paraíso, de Jaimília Pereira de Almeida. Professora, acredito que a senhora terá uns 30 minutos para desenvolver, né? Não necessariamente a senhora precisa usar os 30 minutos. Mas, enfim, só de pensar em 30 minutos a gente já fica mais tranquilo, né? Então, com a palavra, professora Ana. Bom dia a todos. Eu tenho como compartilhar e apenas um slide para situar. Não sei se o Gustavo permite compartilhamento. Ah, sim. Certo. Já estou. Obrigada, obrigada. Então, bom dia a todos. Começo agradecendo e parabenizando a Abra Pipe pelo ótimo congresso, excelente qualidade de congresso que tem nos proporcionado nestas duas semanas intensas de apresentações e meses. Bem, como o professor mencionou, sou da PUC do Rio Grande do Sul, do curso de graduação da PUC do Rio Grande do Sul. Eu fiz meu doutorado em teoria da literatura, trabalhando com textos de Saramago. E agora eu faço parte de um grupo de pesquisa coordenado pelo professor Paulo Craig sobre a escrita em literatura portuguesa, a escrita hipercontemporânea, como nós chamamos, né? Que é pós anos 2000. Então, hoje eu vou apresentar para vocês uma análise, uma leitura que eu fiz do livro Luanda Lisboa Paraíso, né? E o título do trabalho é A Busca de Pertencimento em Luanda Lisboa Paraíso, de Jair Emília Pereira de Almeida. Então, inicio a leitura do texto. Ao chegar a Lisboa em busca de cirurgia reparadora para o calcanhar do filho Aquiles, Cartola de Souza depara-se com uma realidade bastante distinta da ideia que cultivar a cerca da vida na capital portuguesa. A fome, a moradia precária, somadas à ineficácia das várias cirurgias a que o filho é submetido, seriam motivos legítimos para o retorno do protagonista a Angola, lugar onde deixar a Justina, a filha mais velha, a neta Neuza e Glória, a esposa doente, acamada há mais de 15 anos desde o nascimento do filho Aquiles. O nome mítico do filho foi escolhido pelo pai devido a uma má formação do calcanhar esquerdo, que deveria ser corrigida por cirurgia quando o menino completasse 15 anos. Cito. A cada ano de vida do menino, a família brindava a aproximação da idade em que ele se curaria, mesmo que ninguém antevisse o suplício que tal poderia implicar, mas antes, como se dobrado o ano de 84, o miúdo passasse a andar perfeitamente. Fim da citação. A permanência de Cartola e Aquiles em Portugal, que parecem aceitar passivamente as adversidades a eles impostas em terras portuguesas, constitui o ponto-chave da premiada obra de Jemília Pereira de Almeida, publicada em 2018 e intitulada Luanda Lisboa para isso. O título da obra remete ao percurso das personagens Cartola e Aquiles, que partem de Luanda, a capital portuguesa, onde residem por cinco anos e de lá são impelidos para um bairro situado na periferia de Lisboa, chamado, não por acaso, Paraíso. Vencedor dos prêmios literários Fundação Inês de Castro e Fundação Essa de Queiroz, no ano de sua publicação, e do prêmio Oceanos em 2019, Luanda Lisboa Paraíso é o segundo romance da escritora que nasceu na capital angolana e cresceu em Lisboa, precisamente nos arredores da cidade, onde se situa o bairro fictício da narrativa. Temas como identidade, desterritorialização, não pertencimento e entre lugar são aludidos no romance que é objeto de estudo do presente trabalho. O propósito deste estudo é analisar a representação desses temas à luz de conceitos como dialogismo e exterioridade, postulados por Mikhail Bakhtin. Investiga-se como a trajetória de Cartola, que abandona a primeira vida em Angola na tentativa de renascer em Portugal, contribui para representar criticamente a noção de não pertencimento no debate pós-colonial. Um aspecto peculiar da narrativa de Jai Mila é a forma como elementos da vida em Angola são apresentados. Além dos quatro primeiros capítulos que se passam em Luanda, há trechos em flashback, transcrição de telefonemas e, principalmente, cópias de cartas trocadas entre Cartola e a esposa, que atravessam toda a narrativa e registram, com fonte de letra distinta ou mesmo com imagens digitalizadas, o contraste entre a vida de Cartola em Portugal e a vida abandonada em Luanda. Importante destacar que não se trata de um contraste entre o bem e o mal ou entre o rico e o pobre, mas um contraste entre a ideia cultuada acerca da metrópole portuguesa, ideia mantida e reverberada nas cartas da esposa, e a realidade triste a que pai e filho têm de enfrentar. Cito Estava velho, de fato, e o que o aguentava era saber que todos os dias havia de se levantar da cama sem fazer perguntas. Seria mesquinhez imaginar que haveria de se importar com o que tinha feito de si quando tinha o estômago colado às costas. Apesar de se questionar pouco, as suas pernas ainda eram as mesmas que tinham caminhado da aldeia do Quinzal à Luanda, há cinquenta anos. Fecha a citação. No diálogo entre o eu e o outro da teoria bactiniana, o conceito de exterioridade refere-se à posição externa de onde o outro vê aquilo a que o eu não tem acesso. Cito Bactin. Uma pessoa pode ver a parte posterior da cabeça de outra e pode apreciar o céu azul que constitui o pano de fundo para o sofrimento do outro. Fecha a citação. Bactin articula o conceito de exterioridade à posição do autor, uma vez que este desfruta de um excedente de visão em relação às personagens da narrativa literária. Para Morson e Emerson, estudiosos da obra de Bactin, cito, o excedente de um autor finaliza a personagem e estabelece definitivamente sua identidade. Fim de citação. Entretanto, não obstante o acesso do autor a um excedente de visão, o estatuto de uma obra polifônica prevê a renúncia ao excedente essencial, ou seja, o autor pode ou deve preterir fatos que não estejam disponíveis para a personagem, como suas características psicológicas e seu destino, de modo a acompanhar a personagem na busca de sua identidade e de seu desfecho. Sobre o conceito do termo autor na teoria bactiniana, cabe aqui ressaltar que em 1973, Bactin adiciona ao seu ensaio intitulado Formas de Tempo e de Cronotopo no Romance, o seguinte comentário, cito, Nunca devemos esquecer isso. Nunca devemos confundir, como foi feito até agora e ainda é feito, o mundo representado com o mundo de fora do texto, realismo nato. Nem devemos confundir o autor criador de uma obra com o autor como ser humano, biografia em gênero. Todas essas confusões são metodologicamente inadmissíveis. Fecho a citação. Essas são as palavras de Bactin, então, fazendo um comentário acerca do que ele considerava autor do texto, nas suas teorias. Bactin, portanto, reconhece como autor não a pessoa que escreve, mas a entidade que cria a obra, aquela que dialoga com o leitor imaginário ao contar uma história. Para fins deste trabalho, considera-se a entidade como o narrador da história. Um narrador que, segundo o teórico argentino Oscar Tata, interage com o leitor apresentando dúvidas, apreciações, reflexões, ou, em suma, o que se convencionou a chamar intrusões. Fecho a citação. Em Luanda, Lisboa, Paraíso, o romance é que é analisado à presença de um narrador heterodiegético que assume o papel de contador da história e que se vale de intrusões para dar originalidade e sentido à narrativa. Um narrador que, segundo Benjamin, cito, pode recorrer ao acervo de toda uma vida, uma vida que não inclui apenas a própria experiência, mas, em grande parte, a experiência alheia. Fecho a citação. Na sequência do excerto, da narrativa de Jainila, pouco a pouco apresentado, refletindo sobre a solidão de Cartola de Souza, em Lisboa, o narrador revela. Abri aspas, né? Era ainda o mesmo. Aleluia! Mas como tinha inchado e encolhido? Como se fizera tão grande e tão pequeno? Havia de ser o primeiro a sentir fraquejar as pernas que o sustentavam há décadas. Seria a única testemunha de suas dores, a voz de sua velhice, até o dia em que deixaste conseguir dizer onde lhe doía. Ninguém o poderia privar de carregar o que já tinha visto e o que já tinha enfrentado o seu espírito. Nem podia impedir de saber que tinha perdido verdade que o libertava em vez de o oprimir. Fecha a citação. Nota-se, na perspectiva bactiniana, a posição do autor no romance polifônico, um lugar no qual conserva uma relativa liberdade e independência das personagens. ao renunciar ao excedente essencial e ao reservar para si, cito, apenas o mínimo indispensável do excedente pragmático, puramente informativo, que é necessário à condução da narração. Fecha a citação. Segundo Emerson, o autor sempre desfruta de um certo excedente de visão em relação à outra consciência em uma obra de arte. E isso é que faz da arte uma relação eu-outro. A totalidade, segundo Emerson, só pode ser observada de uma posição exterior no espaço e posterior no tempo. E cada gênero ou estilo demanda dos autores diferentes graus de exterioridade. De uma posição exterior, o narrador heterodigético do romance Luanda-Lisboa-Paraíso, desvela pelo menos três temas relevantes que dão sentido à obra e a seu título. A desterritorialização, termo abordado por Deleuze e Gattari, que na narrativa representa o abandono de Luanda, primeira palavra do título. O não pertencimento, que na obra simboliza a tentativa de Cartola e Aquiles se adaptarem à metrópole portuguesa, representado no título por Lisboa, e a reterritorialização, representada pelo começo da nova vida em Paraíso, o que se pode chamar de Entre Lugar, ao lado do galego Pepe e de seu filho Amande, que na voz narrador representam quatro inadaptados. Assim, completando o título da obra com o nome do bairro Paraíso. Em uma espécie de prólogo, a narrativa de Jaimila inicia com um casamento que revela o prestígio de Cartola em seu lugar de origem. Cito. O ponto alto daqueles dias foi o casamento de Severino, pedreiro de obra, um órfão de 19 anos que convidou Cartola para padrinho. De camisa lavada e casaco de bombazina escovado, o papá foi o soba da cerimônia, a qual emprestou a solenidade de um patriarca. Fecho a citação. Ao casamento segue uma festa com fartura que se estende de sábado à madrugada de segunda-feira, como descrito no trecho. Cito. E as mulheres puseram-se ao fogão, era domingo, assou-se peixe na brasa, comeram ovos com chouriço, ligaram-se as colunas ao gerador e a festa recomeçou até acabar na manhã seguinte a caminho do estaleiro, onde não se falava de outra coisa. Fecha aspas. Por conta do problema do filho e da progressiva paralisia da esposa, Cartola ignora as questões políticas de seu país no período que antecede a independência, período de 70 a 75, como consta no incerto. Abre aspas. Cartola passou essa meia década à cabeceira da mulher, que piorava. Evitava a política como se evitasse um vagabundo na rua, a ponto de estar capaz de confundir uma granada com a bomba de medir pressão arterial. Fecha aspas. O trabalho no hospital em Moçamedes, ainda quando jovem, rende à Cartola uma pretensa amizade com o doutor Barbosa da Cunha, um médico português a quem o protagonista confiou o pedido de nacionalidade portuguesa, passando-lhe para a mão uma pasta com a papelada que não voltou a ver. Em Angola, na década de 70, o médico convida a família de Souza para almoçar em sua residência. Ao descrever esse evento, o narrador etéreo-diagético desvela a tentativa dos africanos de igualarem-se aos anfitriões. Cito. As mulheres comentavam moldes de crochê. No alpendre, os homens fumavam e bebiam brandy aquecido quando o parteiro Cartola ia perdendo a vergonha de que o médico percebesse que lhe copiava as maneiras e o médico se satisfazia na presunção saborosíssima de se saber imitado. Fechado. Aquiles percebe o constrangimento do pai perante a superioridade do médico português. O médico, cito, o médico apareceu num sobretudo antracite diante do qual Cartola, humilhado de deslumbre, desdobrando-se em dar-me licença e a suas ordens doutor, pareceu ao filho um homem sem honra, aparvalhado como um vendido sem memória. Fecha a citação. Nesses dois últimos excertos, percebe-se a posição subalterna do angolano diante do português. Seis meses depois da chegada à Lisboa, cito, quando todos os caminhos iam dar à enfermaria do hospital Alvor e ao seu odor a álcool etílico e a banhos de parafina, tinham percebido que Lisboa era uma escadaria que não ia dar a parte alguma. Fecha a citação. Ainda que desiludido com a Lisboa tão sonhada, Cartola abandona Luana na tentativa de libertar-se da esposa doente e, consequentemente, omite-se em relação à Guerra Civil de Angola, que se estendeu de 75 a 2002. Cito. E então sabia que por escolher ficar em Lisboa muito sem condições e acossado pelo medo. A última coisa que queria era voltar a trançar o cabelo da mulher. Morreria de tristeza se tivesse que voltar a fazê-lo. Enquanto, ao longe, Glória sentia as mãos do marido a penteá-la, apesar de estar sozinha. Ela sentia sua falta como se tem saudade de um espelho falante da vida e ele sentia Portugal como um livramento. Fecha a citação. Com a permanência em Portugal, Cartola distancia-se de Glória e, consequentemente, da sua terra natal, fato que, concomitantemente a seu esforço de adaptar seus costumes da capital portuguesa. É interessante a forma como, ao questionar sobre a sua capacidade de adaptação, a personagem evidencia aspectos relevantes que compõem um cidadão português. Olhem que interessante essa passagem. Cartola diante do espelho pergunta, perguntas, cito. Não sabia ele conjugar o gerundivo e a origem etimológica da palavra tejo? tejo? Não achava, inspecionando-se no espelho, que não se geravam a norte do Alantejo e, muito menos, em África, maçãs de Adão como a de Aníbal Cavaco Silva? Não era dócil e cordato, contando que não estivesse bebido? Que não tivesse bebido? Não engraxava os sapatos dos filhos, sentindo-se sempre mortificado? Não se arrepiava ao ouvir o hino de Portugal e sabia decor a primeira estrofe dos Lusíadas? Fecha a citação. Então, essas são as perguntas que ele se fazia na tentativa de ver que ele já estava, sim, adaptado a Portugal. Supõe-se que há todas essas perguntas que ironizam as atitudes que caracterizavam o cidadão português, que caracterizavam o cidadão português, seguiria uma resposta negativa, sinalizando o não pertencimento do angolano em terras portuguesas. Salienta-se aqui a esperança, as esperanças de ver ao menos o filho adaptado. Cito, aqui nessa terra ninguém sabe quem és. Cartola conversando com o filho. Por isso, pode ser toda gente. Eu nasci Cartola e vou morrer Cartola, mas tu não, meu filho. você não nasceu com chapéu. Aquiles era a prova de que havia vida depois da independência. Fecha a citação. A palavra independência nesse excerto refere-se tanto à maioridade do filho, que completava 18 anos na ocasião, quanto à independência de Angola no ano de 75, meia década depois do nascimento de Aquiles. Por fim, o acolhimento dos angolanos em solo português dá-se pela intervenção de Pepe, um imigrante espanhol, dono de uma taberna na periferia da cidade. Os novos amigos trocam confidências e protagonizam uma cena de forte emoção em que bêbados dançam juntos. cito, estava sem o terem querido para lá do fosso da linguagem. Aqui faço uma nota, uma ressalva, o fosso de linguagem entende-se a identidade de cada personagem, um africano de Angola e um europeu de Galícia. Há, pelo menos, outros dois episódios que podem simbolizar a tentativa e o esforço de renascer em Portugal. Agora, esses quatro inadaptados, conforme a narradora da história, que são Pepe e Cartola e os filhos, dois jovens, Amândio e Aquiles. Esses outros dois episódios que também simbolizam muito dentro da história de Jamila são o acolhimento, a relação com o jovem Yuri, que nas palavras do narrador, cito, era o menino que eles, Cartola e Pepe, não tinham tido, fecha aspas, e um incêndio que destrói por completo a casa dos angolanos e obriga-os a reconstruir ou a construir uma nova morada, como que é representar a nova vida, completamente independente da primeira em solo português. E assim vamos dirigindo ao final do texto. O enredo aparentemente simples da narrativa de Jamila Pereira de Almeida contempla o leitor com temas contemporâneos como a des ou re territorialização e o não pertencimento. Vale lembrar que a identificação desses temas é proporcionada pelo olhar exterior do narrador, ou do autor criador, utilizando as palavras de Mikhail Bakhtin, o celebrado teórico russo, cujos primeiros ensaios datam do início do século passado e que, entretanto, permanecem atuais. Em um contexto africano-português, que pode bem tomar um caráter universal, Luanda, Lisboa, Paraíso, proporciona uma reflexão acerca da nossa identidade, quer que pertençamos ao grupo descolonizados ou descolonizadores. Obrigada. Obrigado, professora Ana. Eu achei muito interessante as suas colocações e, principalmente, o fato da senhora ter trazido o Bakhtin para a discussão, que é um teórico que muito me desperta um interesse. Eu tenho uma preocupação com a questão do Bakhtin naquele sentido do ato responsivo, por exemplo. Então, a gente vai conversar daqui a pouco. A gente vai promover interlocuções bakhtinianas daqui a pouco. A partir da gente da Emília. Tentarei, pelo menos. dando prosseguimento então aqui, eu estou seguindo, gente, uma ordem alfabética. A professora Roberta chegou, mas também a professora Ângela. Então, eu acho que eu passarei a palavra para a professora Ângela Guida. Pode ser, professora? Seguindo a ordem alfabética aí, a professora Ângela Guida, que é da Universidade Sim, pode ser. Ok. A professora Ângela Guida, que é da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, é isso, professora? Sim, isso mesmo. E a professora Ângela apresentará para nós a comunicação intitulada Ecocrítica e Decolonialidade da Natureza em a Visão das Plantas. Professora, a senhora tem aproximadamente meia hora, se quiser usar o tempo todo, tudo bem, se não, tudo bem também. É só uma questão de ficar mais tranquilo na questão do tempo. ok, sem problemas. Passo a palavra para a senhora, então. Ok, André, muito obrigada pela apresentação, então, bom dia a todos e todas, é um prazer estar aqui neste evento, evento grande, eu vi pelo número de comunicações, pelo número de palestras, um evento grandioso. Gostaria de dar os parabéns aos organizadores, às organizadoras, que não é fácil montar um evento deste tamanho, né, que congrega palestrantes, participantes do Brasil e do exterior, não é fácil. Então, já de antemão, gostaria de deixar registrado aqui os parabéns para os organizadores e organizadoras. Então, como o professor André disse, a minha fala, né, se intitula Ecocrítica e Decolonialidade da Natureza em A Visão das Plantas de Jaimília Pereira. Bom, eu vou fazer a leitura porque se eu for falando, eu sou muito divagante, então, vou devagar, devagar, devagar e vou falar até me perder, né, então, assim, eu organizo melhor o pensamento, mas se durante a minha fala vocês quiserem interromper, também, para mim, está tudo bem, tá? Bom, o decorrer do tempo e da história tem demonstrado a forma colonizadora como o ser humano vem lidando com a natureza e as graves consequências desse comportamento parasitário estão aí para todo mundo ver, sendo a crise climática talvez a mais visível delas. Tempestades de areia recentes no interior de São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, falta d'água no Pantanal, quem diria, não é? Incêndios que se arrastam por semanas são só alguns exemplos. Assim, essa proposta de trabalho busca fomentar o debate acerca de questões ligadas aos princípios discutidos pela ecocrítica e pela decolonialidade da natureza a partir do diálogo com textos produzidos por autores e autoras de países lusófonos com destaque especial para a obra A Visão das Plantas da autora angolana de Jaimília Pereira de Almeida. A ecocrítica, enquanto objeto de estudo, considera todas as formas de vida que habitam o planeta, pondo em questionamento a visão de que o ser humano é o elemento privilegiado na teia da vida. Para a ecocrítica, o ser humano definitivamente não é o elemento privilegiado na teia da vida. Abro para uma citação aqui do Mia Couto que, a meu ver, ela é a harmonia do que sintetiza o pensamento da ecocrítica. A natureza não existe fora de nós. A natureza não mora apenas onde há árvore e passarinho. Nós, com as nossas cidades, somos também a natureza. Nós sempre nos colocamos como grande motor e não somos. Somos apenas mais um nessa orquestra. Fim de citação. A ecocrítica se interessa por todas as formas de vida além da humana e a representação de tudo isso na literatura bem como nas artes em geral. Cinema, pintura, artes plásticas, teatro, performance, A ecocrítica não tem uma metodologia definida, uma característica de trabalho definida, o que permite a ela transitar por vários campos do saber, enriquecendo seu escopo de atuação e de alcance, uma vez que ela se movimenta na transdisciplinaridade. No entanto, mesmo não havendo uma área delimitada, os estudos ecocríticos olham e dialogam com bastante frequência com e para as obras literárias. Citação, a ecocrítica enquanto movimento relativamente novo nos estudos de cultura tem estado extraordinariamente livre de crítica teórica interna. Tem havido debates sobre ênfases e lacunas, mas isso não desafiou diretamente as posições de quem originou o movimento. Ao contrário, esses debates apontam para novas direções para a pesquisa em campos variados como ecofeminismo, textos tóxicos, natureza urbana, darwinismo, literaturas étnicas, justiça ambiental e ambientes virtuais, por exemplo, como diz Gifford. Como os estudos de ecocrítica denotam, a colonialidade da natureza que se sustenta pura e simplesmente na exploração e no extrativismo corrobora a ideia de que o humano está acima de todas as outras formas de vida com as quais compartilha o habitar a terra. Assim, gostaria de propor que as artes e a literatura de alguma maneira denunciam essa visada parasitária sobre o que se chama recurso natural. não são raros, por exemplo, os textos de Miyakoto que já discutiam uma questão que é cara para o pensamento atual, que é, por exemplo, a questão do racismo ambiental. No entanto, para este trabalho, eu privilegio a obra de Dijaymila que narra a história de um ex-capitão do mar que abandona a antiga profissão acentuada por marcas coloniais para cuidar de um jardim, evidenciando, conforme tentarei demonstrar, sobretudo nos tempos atuais, que é pensar ou repensar a relação homem e natureza para além da extração dos recursos naturais, tão sustentada pelo pensamento colonial. Em A Visão das Plantas, Dijaymila nos dá poucas informações sobre Celestino, um homem que na juventude foi capaz das maiores brutalidades contra negros quando trabalhava em um navio negreiro. Mas, na velhice, se torna um zeloso jardineiro que faz uso da delicadeza para lidar com as plantas do seu jardim. Celestino volta à vida em seu refúgio, volta à vida natural junto às plantas. Cito o fragmento de A Visão das Plantas. Arregue o zelo gerar uma infinidade de seres que descobria nos dedos ao mexer na terra. Minhocas, besouros verdes, bichos de conta. A vida regressava. Tinha tantas flores e tanta paciência a parar com elas. Fecho a citação. Num primeiro momento, até mesmo amparado por conversas com a autora, podemos ler a história de Celestino como um refinado questionamento, a visão dualista de mundo diante da complexidade do ser humano. Afinal, como dizem os versos de Camões, todo mundo é composto de mudança. Mesmo que o padre Alfredo insista na confissão de Celestino e ele, por sua vez, insista em não se confessar, o que pode ser o indício de não arrependimento, pelo menos dentro de não arrependimento pelo que fez, pelo menos dentro dos moldes do arrependimento preconizado pelo cristianismo, não estamos autorizados a dizer que Celestino seria a encarnação pura do mal, como se o mundo pudesse, pura e simplesmente, ser dividido entre bem e mal. Tudo indica que Dijamília, com muita sabedoria, nos mostra o perigo das visões maniqueístas e escolhe as plantas para nos dizerem isso, porque a natureza, ao contrário de nós humanos, a natureza não julga. Nós humanos, já nos dizia Machado de Assis em A Igreja do Diabo, somos o retrato da contradição. Cito a visão das plantas. Não eram as plantas que não fazem perguntas, muito mais proveitosas do que o aborrecido padre com seus olhos culposos, as plantas viam o jardineiro como as plantas veem, seguiam-no com seu olhar sem julgamento, alheias a que todas as manhãs Celestino acordava para elas. Fim de citação. Como disse no primeiro plano, como disse, no primeiro plano, o primeiro plano é a leitura desse refinado questionamento que a visão das plantas oferece, esse refinado questionamento e essa visão maniqueísta de mundo. Mas se a gente avança um pouquinho mais, eu posso ler num segundo olhar nessa obra singular de Jaimília que essas memórias coloniais do capitão Celestino me permitem pensar na relação de ecocrítica e de decolonialidade da natureza. Partindo do princípio de que a ecocrítica se movimenta nas relações entre literatura e ecologia no sentido muito amplo do termo quando falo em ecologia, ao me deparar com esse jardim construído por Djaimila e Celestino, não tive dúvidas em nenhum momento de que eu estava diante de uma obra que se inscreve sobre a rubrica da ecocrítica, a começar pelo protagonismo proposto no título A Visão das Plantas não se trata simplesmente de colocar as plantas como ilustração como cenário li em algum lugar uma crítica sobre o livro em que se diziam se tratar de uma obra com apenas um personagem Celestino respeito à leitura não obstante discordo dela as plantas com que Celestino divide o cenário na minha leitura são igualmente personagens que compõem esse jardim decolonial evidenciando no comentário que o próprio Celestino faz diante da reação de padre Alfredo que em uma de suas idas a sua casa diz abro citação as flores calaram o perfume intensificado pela luz do sol que aquela hora estava a pique abafou o sermão que trazia preparado fim de citação ou em outro fragmento em que o personagem Celestino se dá como uma espécie de personagem devir planta abro citação novamente as plantas e o seu amigo eram seiva da mesma seiva da mesma carne sem dona em piedade atrás das costelas no lugar do coração o corsário tinha uma planta e por tudo isso não o julgavam sentia-se irmão do seu quintal encontrada a sua verdadeira raiz fecha aspas Aníbal Quirrano pensou o termo colonialidade do poder para se referir aos efeitos perversos que a colonização deixou nos vários países colonizados e na leitura de Arturo Escobar o conceito de colonialidade também pode se estender à natureza uma vez que há a tentativa de submeter à natureza a todo tipo de controle e exploração o distanciamento de ser humano do mundo natural ou se preferirem a separação da cultura e natureza talvez seja por isso que Dona Harway tenha proposto transformar natureza e cultura em um único sintagma então Dona Harway ela não escreve mais natureza e cultura como duas palavras separadas então natureza e cultura transformou apenas num único sintagma e eu concordo acho que pensar natureza de um lado cultura do outro talvez seja responsável por tudo isso que a gente vê ao nosso redor é uma porta aberta para a exploração parasitária de recursos naturais de toda a ordem além de corroborar a ideia megalomaníaca de que o ser humano está para além do bem e do mal está acima de todas as outras formas de vida com as quais compartilha o habitar na terra assim a decolonialidade cuja proposta principal é criar meios e mecanismos para superar os mandos e desmandos da colonialidade do poder processo esse que é fundamental para a construção de um lugar melhor para se habitar talvez possa ser o caminho para se construir também um movimento de decolonialidade da natureza em que haja espaço para que as plantas possam a exemplo do que propõe de Jaimília ter visão porque abro aspas para citar outro fragmento de A Visão das Plantas se lhes fazemos perguntas as árvores os ramos as folhas respondem fecho a citação talvez por isso sejam tão forte as imagens que de Jaimília descreve um pouco mais à frente de um tronco de árvore nas mãos de um carpinteiro quando de Jaimília compara esse tronco de árvore ao cadáver cadáver de uma árvore é uma imagem realmente muito forte e que realmente me autoriza assim como autoriza todas aquelas pessoas que se afinam com a ecocrítica realmente a escrever este romance sobre a rubrica mesmo da ecocrítica cito novamente outro fragmento de A Visão das Plantas passava a mão aleijada pelo mogno a espreita do ritmo do mato dentro do tronco que o conservara como teria sido a vida da árvore secular agora deitada sobre a mesa presa pelo torno como um cadáver enviado para longe de casa fecha citação na fala do carpinteiro de Jaimília nos traz a visão da árvore ainda que morta pois tenta nos sensibilizar para o perigo de nossa visão antropocêntrica que possui a estranha mania de acreditar apenas na forma de vida humana como dizem os versos ecocríticos de Carlos Drummond de Andrade em diálogo com o de Jaimília e com os quais encerro minha fala as plantas sofrem como nós sofremos por que não sofreriam se esta é a chave da unidade do mundo obrigada nós que agradecemos professora Ângela o seu texto realmente muito impactante e atualíssimo né dado as questões pois é não eu acredito que eu acredito que o seu texto ainda ainda bem que o seu texto existe porque nos faz pensar mais ainda sobre toda essa problemática é uma visão assim muito particular que a senhora teve sobre a visão das plantas eu particularmente eu também muito particularmente me entreguei a leitura do romance de Jaimília com uma certa dificuldade porque é um livro pequenininho mas que ele é muito manto ele exige uma atenção é verdade muito é uma prosa eu acho que falar que é prosa poética é cair num chavão danado né mas é é é uma prosa que vai além e chega nesse tema da ecocrítica que eu não tinha pensado e que a sua comunicação revelou pra nós aí eu tô muito feliz de ter ouvido parabéns obrigada obrigada depois a gente conversa e agora então eu passo a palavra para a professora Roberta Guimarães Franco a professora Roberta é da Universidade Federal de Minas Gerais o título do trabalho que ela vai apresentar Minha Terra me guardou um lugar de farrapo a migração pós 25 de abril e um cotidiano de constante busca em maremoto de Jaimília Pereira de Almeida estamos aqui para ouvir a senhora professora Roberta 30 minutos se quiser usar se não quiser fique à vontade e a palavra é sua Muito obrigada André bom dia bom dia as minhas colegas de mesa Angela e Ana obrigado André pela mediação como o André já fez a apresentação eu sou professora Roberta Franco sou da Universidade Federal de Minas Gerais e o meu e o meu título acho que o título que está aí com o André está um pouquinho diferente do meu título só um complemento que eu acho que não faz parte do título talvez tenha ido do resumo para o título mas Minha Terra me guardou um lugar de farrapo um cotidiano de constante busca em maremoto de Jaimília Pereira de Almeida então a questão do 25 de abril está no resumo mas não era parte oficialmente do título do título bom então eu vou também tentar me ater aqui a leitura porque assim como minha colega Angela falou eu se começo a falar me empolgo e posso aqui fazer algumas devagações e começo antes de entrar propriamente no tema de hoje que é o último livro da Djaimília eu preciso para chegar no tema e no objeto dessa apresentação voltar a 2013 a minha tese de doutorado Memórias em Trânsito Deslocamentos Distópicos em Três Romances Pós-Coloniais defendida na UF já publicada na qual eu comparei três obras e três espaços na Portugal Angola e Moçambique com Antônio Bantunes Pepe Tela e João Paulo Borges Coelho e tinha como objetivo pensar o trânsito das personagens e como esses deslocamentos que envolviam exílio refúgio a questão dos retornados enfim múltiplas categorias de deslocamentos e como esses trânsitos apontavam para a ruptura do discurso sobre o império no caso português e dos projetos nacionais no caso angolano e moçambicano consequentemente como que essas narrativas e os caminhos percorridos por suas personagens permitiam vislumbrar a construção de memórias outras em confronto com o passado não necessariamente aquele passado distante aquele passado entre império e colônia mas um passado relativamente recente esbarrando na questão da revolução dos escravos esbarrando nesses projetos nacionais construídos em Angola e Moçambique no momento de luta pelas independências posteriormente já como docente com um projeto que desenvolvi nos últimos anos com financiamento da FAPMIG intitulado Poder e Silêncios após colonialidade entre o discurso oficial e a criação ficcional a questão dos deslocamentos ela deixou de ser o foco central dessa pesquisa mas ainda bastante presente voltada ainda para os três espaços Portugal Angola e Moçambique mas no caso português especialmente diante de uma nova geração de escritores daquela que é chamada pela Margarida Calafate Ribeiro de Filhos da Guerra Colonial que deu continuidade por meio de novas perspectivas a questão dos retornados por exemplo e aí eu cito muito rapidamente das obras mais conhecidas desse contexto o retorno de Dulce Maria Cardoso o caderno de memórias coloniais de Isabela Figueiredo que foram objetos de alguns textos e apresentações durante o desenvolvimento desse projeto e aqui eu cito muito rapidamente uma dessas reflexões as perspectivas dos dois livros embora bastante distintas as duas obras apresentam a distância temporal que separa o tempo dos acontecimentos das vivências e o tempo da escrita é crucial para pensarmos a pós-memória e o investimento imaginativo que não exclui o diálogo entre o ficcional e as experiências vividas pelas autoras nos espaços coloniais mas também no retorno à metrópole e este trânsito entre os dois lados o lá de África e o aqui de Portugal se mostra significativo para a reconfiguração de uma ideia de Portugalidade já que o contraste entre as imagens as comparações entre a vida de lá e a vida daqui bem como a comparação entre os discursos que eram reproduzidos em África sobre a metrópole e a visão deste espaço após o retorno apresenta apresenta uma significativa desconstrução de um ideário sobre o império ainda no âmbito deste projeto ampliei o corpus para outros objetos culturais como documentários e também para análise da peça teatral Amores Pós-Coloniais do Grupo Hotel Europa na qual mais uma vez a imagem do trânsito se fez presente problematizada a partir da necessidade de se pensar um Portugal menos homogeneamente branco e mais perpassado pelas heranças coloniais que afinal não ficaram só em África o projeto atual o cotidiano como a memória coletiva perspectivas do micro nas narrativas de língua portuguesa está voltado para a compreensão do cotidiano visto a partir da perspectiva da microhistória para refletir como as obras literárias se configuram como uma espécie de memória coletiva frente ao imaginário social ainda marcado por silenciamentos com foco ainda compreendendo os mesmos três espaços Portugal Angola e Moçambique mas ampliando o recorte temporal chegando passando pela geração envolvida no processo de redemocratização e nas independências na descolonização até as gerações mais novas que chegam ao público após os anos 2000 caso aqui da Djamília Pereira de Almeida dentro desse recorte o trabalho com a obra especificamente da Djamília tem se voltado para a questão do trânsito por isso que eu fiz esse resgate lá da minha tese dos trabalhos desenvolvidos desde 2009 no doutorado investigando até então quatro livros da escritura Esse Cabelo de 2015 Luanda Lisboa Paraíso de 2018 às 19 de 2020 e Maremoto de 2021 para compreender o lugar de escrita de Djamília inserida na literatura portuguesa contemporânea então um lugar também pautado pela questão do deslocamento mas especialmente para a representação do processo migratório já em um momento posterior à revolução dos escravos marcadamente década de 80 e as descolonizações parte dessas reflexões vão ser publicadas agora acredito que ainda esse mês em número da revista Abril organizado pelo professor Silvio Renato Jorge pela professora Margarida Calafate Ribeiro justamente voltado para essa questão das memórias residuais dessa geração já do século XXI além do trânsito as dissoluções familiares que perpassam as mesmas quatro narrativas e são consequência dessas migrações também tem sido objeto de análise apresentada recentemente no congresso da associação alemã de lusitanistas e aí pensando essas questões eu me volto a esse conjunto de publicações da Dianília que parte de histórias familiares e descortina episódios de uma história diaspórica atlântica contemporânea e acaba por revelar o quanto ainda há por fazer sobre uma história pública da colonização em Portugal especialmente quando falamos de um processo tardio que se prolonga em pleno século XX por isso a recorrência do trânsito entre Angola e Portugal e as perspectivas sobre a cidade de Lisboa a partir do olhar do imigrante trazem outras memórias distintas dos testemunhos sobre o fim do império sobre a vida dos portugueses nas colônias ou da memória da segunda geração João Barrento ao questionar sobre a possibilidade ou não de delimitação de uma noção de contemporaneidade para a literatura portuguesa e afirmar que não é possível fazer tal delimitação a partir de 74 embora cito boa parte da literatura das últimas décadas se alimente do que veio de abril já que se trata em muitos casos de uma escrita que foi elaborando uma visão literária da revolução e das fases pós-revolucionárias fim de citação Barrento também chama atenção para o fato da produção literária mais recente demonstrar um certo distanciamento do contexto europeu cito novamente a nova literatura parece pelo contrário constituir-se num duplo movimento alternante entre o enclausuramento e a diáspora com um olhar dominante que se abre em três direções o olhar para trás o olhar para a distância e o olhar para dentro e aqui considero que a obra da Dija Emília tem conseguido apontar para essas três direções em especial o último livro o sétimo livro de Dija Emília Pereira de Almeida Maremoto publicado em abril deste ano em Portugal pela editora Relógio d'Água reforça a mudança de uma política editorial sobre a apresentação da autora na orelha de seus livros se as suas primeiras obras publicadas pela Leia e pela Relógio d'Água foram marcadas pelo elemento pré-textual focado na biográfica condição migrante de Dija Emília seu nascimento em Angola a mudança para Portugal e a vida nos subúrbios de Lisboa os três últimos livros a visão das plantas de 2019 as telefones de 2020 e Maremoto de 2021 limitam-se a citar as obras anteriores e os prêmios recebidos pela escritora a alteração relevante na Ad Inocente é resultado da recepção que os livros de Dija Emília tem conseguido especialmente nos espaços acadêmicos incluindo os espaços brasileiros com mais força a partir da publicação de esse cabelo obra de 2015 publicada no Brasil em 2017 e a consequente participação da autora na Feira Literária de Paraty no entanto se as edições tem afastado a biografia e destacado a trajetória da escritura a publicação de Maremoto confirma o desenvolvimento de um projeto literário voltado para a questão do trânsito entre Angola e Portugal nas últimas décadas e para as vivências dos imigrantes na capital portuguesa Mila em esse cabelo Cartola e Aquiles em Luanda Lisboa Paraíso Solange em As Telefões experiências marcadas também pelas separações familiares características dos processos migratórios em busca de melhores condições de vida Maremoto amplia a abordagem ao trazer o senhor Boa Morte da Silva guardador de carros como personagem central e narrador de boa parte da obra cito sou um homem sem bagagem filha um marinheiro sem navio minha terra são esses malucos do chiado ninguém nos vê pela rua podemos andar esfarrapados ninguém nos olha mas nós vemos-nos uns aos outros vivemos aí na transparência assim Lisboa volta a cena central da narrativa desculpem não mais retratada a partir da sua periferia como acontece majoritariamente em esse cabelo e também em Luanda Lisboa paraíso Maremoto traz a invisibilidade do imigrante no coração da capital portuguesa mais especificamente entre a rua Antônio Maria Cardoso onde Boa Morte guarda carros e a paragem do 28 na rua Loreto onde vive Fatinha mulher que sobrevive em um mundo paralelo parada no tempo nos seus eternos 20 anos a reconhecida invisibilidade diante dos apressados que passam e a precariedade do trabalho informal são por vezes contrastadas com uma ingênua percepção de um assimilado orgulhoso de uma terra que definitivamente não o acolhe Boa Morte nascido em Angola atuou como combatente do exército português na guerra da Guiné-Bissau e constantemente oscila entre considerar a importância do seu trabalho como uma espécie de agente indispensável da cidade de Lisboa e a visão de uma ilusão cito que pátria terei senão meu Portugal e minha gente que outra pátria será a minha senão essa minha ilusão trago Portugal no peito mas meu país é esse engano a trajetória de Boa Morte é feita sobretudo da consciência dessa ilusão o ex-soldado sustenta apesar dos pesadelos com a guerra e de certa culpa por ter matado os seus um orgulho por fazer parte da cidade mesmo que de uma forma que não corresponda ao seu passado de luta cito sei bem que estacionamento não é um trabalho digno mas para mim eu sou funcionário da cidade de Lisboa que ajuda os cidadãos nas suas diligências é justamente o orgulho que sente de Portugal desde a guerra na Guiné que o afasta da família já que a sua mulher é a primeira a alertá-lo sobre o seu auto-engano ao afirmar que ele nunca será português a reação de Boa Morte é agredir a mulher responsável por escancarar a realidade que seu desejo de pertencer a essa terra outra encobre anos depois ao alimentar os papéis com os rastros dessa trajetória de Angola a Guiné de Guiné a Portugal e tentar explicar para a filha sua destinatária sem paradeiro Boa Morte demonstra a sua ambígua percepção sobre o espaço que ocupa e aqui peço licença para fazer uma citação um pouquinho maior do romance Portugal como te explicar a ti que essa é minha terra filha sem ferir teu coração terra do homem é a terra que ele cava terra pela qual um homem mata e eu matei por Portugal antes de conhecer as ruas de Lisboa minha terra me guardou o lugar de farrapo mas aceitei meu posto como filho de Deus aceita seu quinhão da colheita filho não escolhe seu pai eu não escolhi meu país matei como um louco a cada cadáver me entreguei a Portugal cheguei a Lisboa em 79 soldado de regresso a casa do meu pai casa de meu pai são essas ruas por onde hoje caminho meu velho pai pobre não tinha mesa posta no dia do meu regresso nem foi avisado de que eu cheguei mas mesmo assim me estendeu porção da sua terra rua Antônio Maria Cardoso para eu lavrar com as minhas mãos e colher a minha colheita fim de citação a ilusão de boa morte é aquela alimentada e sustentada pela política assimilacionista do imaginado e imaginário império português reforçada durante os longos anos do Estado Novo na própria guerra colonial lembrando que se a assimilação de boa morte passa por matar por Portugal antes de conhecer as suas ruas já em Luanda e Lisboa paraíso Cartola decora a geografia da cidade sem mesmo conhecê-la desejando fazer parte de um mundo que nunca será assim mas Maremoto não se volta para o passado deste contexto político deixando a cargo de um leitor ideal familiarizado com a história recente de Portugal e com as especificidades sobre a descolonização o preenchimento dessas lacunas também fica a cargo do leitor a compreensão da dubiedade que constitui o personagem narrador ora orgulhoso do seu lugar como português mesmo à margem ora preenchido por remorso e vergonha a crise de consciência de boa morte aparece sobretudo na escrita dos papéis para sua filha Aurora escrita que é também responsável por boa parte da estrutura narrativa conduzida pelo personagem do mesmo modo que a obra não contempla o passado político que precede essa história pouco sabemos sobre a trajetória de boa morte apesar da narrativa majoritariamente em primeira pessoa sua participação na guerra a violência cometida contra a esposa que tentava abrir os seus olhos sobre os devaneios que alimentavam sonhar com a pátria portuguesa a resistência de uma filha perdida para quem escreve mesmo sem saber o seu paradeiro e para onde enviar os tais papéis são elementos pontuais sem maiores desenvolvimentos na obra também não sabemos nada sobre o passado de fatinha nada além dos delírios e precariedade da vida na rua mais especificamente na paragem do 28 e o tratamento carinhoso que boa morte destina a ela Maremoto adensa o esfacelamento familiar já presente em obras anteriores especialmente em Luanda Lisboa Paraíso com a viagem de Cartola e Aquiles para Portugal e a permanência de Glória em Angola e as telefones com a difícil manutenção da relação entre mãe e filha em Luanda e Lisboa respectivamente por meio das conversas telefônicas e dos raríssimos encontros em Maremoto há apenas a escrita é por meio dos papéis que boa morte conversa com uma filha que beira a inexistência dado o desconhecimento do seu paradeiro no entanto mesmo diante da incerteza sobre a real existência sobrevivência desta filha é justamente pelo movimento da escrita que os leitores conhecem parte dessa história e que boa morte mantém algum elo com o seu passado cito não importa se me lerás ou não importa este raio que liga meu coração à ideia do teu coração se eu continuar a escrever estou vivo filha se eu continuar a escrever tu vives quando descubro uma frase bonita me apetece repeti-la muitas vezes leio em voz alta o que escrevi fico todo vaidoso vives na medida em que te escrevo tal como eu vivo por te escrever se eu escrever tu vives Aurora se eu escrever eu boa morte vivo se a escrita mantém um elo a relação é de fato inexistente no seu lugar os cuidados com fatinha parecem apontar uma família possível diante de tanta adversidade a exemplo da relação entre cartola e pepe em onda Lisboa Paraíso boa morte nutre uma amizade paternal com fatinha preocupando-se com a sua situação em dias de chuva com o agravamento dos seus levaneios ou na forma mais singela ao convidá-la para a passagem de ano cito fatinha ficou tão contente parecia que eu estava na companhia de uma jovem com saúde descemos da rua Loreto até a beira do rio para podermos ver o fogo de artifício a meia noite são os momentos com fatinha apesar de tudo que trazem um alento para a vida de boa morte poder cuidar de alguém talvez em substituição à filha perdida talvez como redenção pelos assassinatos dos seus durante a guerra dá algum sentido àquela existência que muitas vezes só deseja e aguarda a morte para a narrativa esses momentos ajudam a compor uma certa quebra nas imagens da dura realidade mesmo com a sua permanência evidente aqui cabe lembrar as reflexões de Schuhammer ao comparar o realismo de choque ao realismo afetivo propostas que não se anulam se complementam mas no caso de Maremoto a meu ver há uma ênfase maior nesse realismo afetivo tendo em vista que não há uma preocupação formal com a descrição representativa pautada na imagem violenta mas sobressaem as imagens que conduzem o leitor à dimensão ética ao apelo ao sensível daquelas condições de vida logo e cito trata-se da vivência estética afetiva de um estado emocional um pulso intelectual contemplativo e autônomo que não pode ser indicado conceitualmente e que envolve o sujeito de forma direta apresentando-se como um desafio sensível à ação existencial a questão que se coloca nessa experiência não é o que é isso diante da irrupção do novo na ruptura com a tradição mas como me sinto em relação a isso diante do evento da obra visto como um estímulo que permite a pessoa entregar-se ao desconhecido ao mundo assim descoberto de maneira nova fim de citação portanto apesar da dureza e da precariedade das experiências de boa morte daqueles que o cercam a opção narrativa não passa pela descrição dos lugares de exclusão ou mesmo dos passados que levaram as pessoas ao ponto em que se encontram a preponderante voz de boa morte opta por ver leveza nas relações que estabelece com a cidade com Fatinha com a horta comunitária que constrói na pensão onde vive mas os traumas ainda estão lá talvez este seja o ponto em Maremoto a oscilação de boa morte entre orgulho e culpa entre desejo de viver e de morrer entre o carinho destinado à filha na escrita e a Fatinha nos cuidados diários e a lembrança de que matou os seus na guerra não à toa na mesma passagem de ano que compartilha com Fatinha reflete sobre a chegada do novo século e na sua imagem de farrapo que se mantém cito sento-me no chão e penso boa morte da Silva seu sacana viste o século 21 vi está visto e afinal é assim calçada suja calça encardida manchada de mijo frieira nas mãos pingo no nariz testa gelada cinto de sisal fim de citação se sentir-se vivo é também um ponto paradoxal na construção do personagem boa morte pois apesar de escrever para viver o desejo da morte já presente no próprio nome ronda as declarações do narrador a espera por uma hérnia que se rompa a preocupação com o direito ao enterro o desejo de se lançar ao tejo e abreviar aquela não existência cito mas quem me ia chorar preferia cair ao tejo ser enterrada em água juntar-me ao cemitério de navios fim de citação tal qual o movimento de um maremoto a agitação seguida da calmaria boa morte oscila mas os destroços estão lá ecoando na escrita na vontade de deixar as memórias para a filha e sobretudo na ânsia de que ela siga por um caminho melhor do que o seu cito aurora minha filha só espero que onde quer que estejas seja mais gente do que teu pai foi que minha mancha não te manche que não te tenha manchado que minha dor nunca te encontre fim de citação em maremoto de Jamília Pereira de Almeida alia a complexidade dessas vivências invisíveis consequências de um processo que não ficou no passado mas que se desdobra todos os dias em novas desigualdades a uma capacidade de vislumbrar na pessoa de boa morte as potências de uma vida apesar de tudo oscilando como as vagas de um mar turbulento volto então ao realismo afetivo quando Schuhammer afirma que a realidade não se apoia na verossimilhança na descrição representativa mas no efeito estético da leitura que visa envolver o leitor afetivamente na realidade da narrativa boa morte em uma eterna busca não sabemos exatamente de que parece um flanera errante observador de tudo perpassando todos os espaços fazendo parte no entanto sempre à margem e aqui volto a Bauman para pensar o desfecho de boa morte quando Bauman diz que os projetos de vida individuais não encontram nenhum terreno estável em que acomodem uma âncora e os esforços de construção de uma identidade individual não podem retificar as consequências do desencaixe de ter o eu flutuante e a deriva boa morte não se lança ao tejo como anuncia desejar em vários momentos da narrativa não faz do cemitério dos navios o seu próprio para usar a metáfora de Bauman não se faz âncora habitado pelos fantasmas do passado as imagens da guerra o assassinato dos seus a agressão da mulher e o abandono da filha boa morte espero que a sua hérnia se rompa que a imagem da vergonha da barriga estufada seja enfim sua liberdade enquanto esse dia não chega boa morte sonha passa a fazer pequenas viagens de comboio por Lisboa momentos em que se mistura e se confunde com a própria malha ferroviária que atravessa a cidade não sem temer ser descoberto por não ter comprado o bilhete cito que outra pátria será a minha se não essa minha ilusão é o questionamento enquanto permanece transparente não apenas nas ruas do chiado mas em meio a multidão na entrada do metrô obrigado nós que agradecemos professora Roberta eu estava aqui ao final de suas considerações anotando uma frase e pensando assim o texto da professora Roberta é aquele que faz com que a gente sinta vontade de voltar a ele de ler com uma atenção e aprendendo bastante coisa né obrigada então a gente agradece demais aí a sua comunicação e bom eu vou fazer o seguinte eu estou vendo aqui que tem um pessoal que chegou tem a Cíntia Acosta minha amiga tem o Flávio também meu companheiro lá do do curso do professor Jorge Vicente Valentim então a gente está e tem as outras companhias também tem a Renata tem a Ariane tem a Rayana tem a Amanda enfim a gente pode conversar bastante aqui sobre a de Jaimília né eu tentarei começar com algumas provocações mas vocês podem também gente colocar aí as suas questões tudo bem seguindo a linha então aqui das apresentações como a professora Ana ela ficou tranquila aí com o tempo escutando as outras apresentações eu vou começar com ela então professora Ana como eu falei o Bakhtin ele tem essa essa importância nos meus estudos também então a senhora tocou no ponto que me deixou bastante feliz né e eu investigo muito modestamente o conceito né de ato responsivo dele aí enquanto a senhora apresentava a sua comunicação eu fiquei pensando muito na questão que está ligada a esse ato responsivo bakhtiniano e que vai ao encontro do amor mesmo do sentimento de amor da entrega da preocupação com o outro porque esse ato responsivo segundo o Bakhtin ele não pode abrir mão dessas características que aos olhos de muitos pode parecer um tanto piegas mas são elementos fundacionais de de qualquer boa relação humana e quando a senhora trata né do Luanda Lisboa paraíso tem um determinado momento aqui inclusive logo no início é mencionado o grupo de estudos sobre hipercontemporaneidade eu me lembrei muito da Ana Paula Larnot então essa hipercontemporaneidade ela não pode abrir mão claro evidentemente do diálogo ela não pode abrir mão da noção de troca da noção de 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 não isolacionismo que até bem pouco tempo atrás fazia parte indissociável do ser português isso muito por conta do salazarismo e por aí vai aí quando a senhora traz essas questões do Bakhtin né essa coisa é é do mundo representado e o mundo fora do texto a visão do 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 narrador da narradora no caso da Dja Emília que quando escreve ela tenta promover tudo isso que eu tô falando né ela 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 impregna o seu texto com uma dose cavalar de amor né então eu gostaria de de ouvi-la sobre essa possibilidade do da escrita da Dja Emília ser um exemplo visceral desse ato responsivo bakhtiniano o que que a senhora como pesquisadora do Bakhtin e da Dja Emília pensa sobre isso André pela tua pergunta pela tua moderação também na condição dos trabalhos bom eu até já abri a minha tese aqui pra ter aqui o meu respaldo eu também trabalhei com o Bakhtin e acho e foi seguindo os passos do professor Carlos Valgarten aqui da PUC do Rio Grande do Sul que diz que em Bakhtin está tudo a gente encontra assim como tem aquele texto que está tudo eu trabalhei com o Bakhtin em Saramago fiz a articulação de alguns pontos da teoria do Bakhtin nos textos do Saramago então quando se diz que nos contos do Saramago está tudo nas crônicas do Saramago está tudo lá a gente pode dizer como o professor Valgarten bem menciona que tudo está em Bakhtin a gente pode voltar a Bakhtin que em algum momento ele falou sobre alguma coisa é claro que ele está generalizando mas essa questão que eu trouxe sobre o autor o narrador ele está lá em Bakhtin e ele trouxe como um adendo a um texto que ele já tinha sido escrito bem antes mas ele fez esse adendo em 73 e aí já começa o meu primeiro ponto que eu anotei aqui porque Bakhtin ele viveu muito tempo ele é um teórico que viveu muitos anos então não é que ele se contradiga mas ele vai adicionando ideias às suas teorias lá do início do século XX então aí já está a nossa primeira barreira para estudar Bakhtin porque ele mesmo a gente estuda um texto e um texto seguinte ele mesmo corrige e aumenta etc bem mas sim essa troca essa troca é o próprio dialogismo que na verdade Bakhtin não dá esse nome de dialogismo ele sempre trata como diálogo e dialogismo depois foi um termo né acrescido a teoria dele mas esse diálogo ele se dá em vários níveis ele se dá no nível e aqui foi interessante que tu falaste em narradora na verdade eu fiz questão de tratar como narrador justamente porque Bakhtin se posiciona como narrador aquele que conta a história aquele que está dentro do texto e eu deixei narrador para fazer essa separação de Aemília fora e o narrador dentro do texto bom mas então essa troca se dá em vários níveis o primeiro nível é eu seria o autor do texto eu falando como autor do texto mas o autor do texto falando com as gerações anteriores que de alguma forma estão se comunicando com o autor do texto então no caso de Aemília com todas com todo o seu percurso até chegar ao ano de 2021 e escrever o texto que a professora Roberta comentou ou em 2018 seu segundo romance que foi Luanda Lisboa Paraíso então essa troca esse diálogo se dá nesse nível também se dá no nível do narrador da história com o leitor porque como Bakhtin sempre anuncia sempre há uma troca há um diálogo ninguém fala sozinho mesmo que eu esteja escrevendo no meu diário eu estou escrevendo para mim mesmo mas eu tomo esses dois papéis como autor e como interlocutor e professora achei muito interessante essa questão do ato responsivo responsivo relação do amor relação de troca com a Emília embora seja pelo menos nesse 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 texto Luanda Lisboa Paraíso apresente assim de uma forma melancólica é aquele que não se posiciona que o país está diante de uma guerra civil a esposa precisando dele carente e ele vai para Portugal passa dificuldades mas não tem vontade de sair de Portugal ele fica lá ele quer se libertar daquela daquela vida né da pregressa e o que que acontece ele em um momento surge esse né esse ato responsivo essa relação muito a a no caso o narrador o autor apresenta de uma forma bastante sensível a relação entre entre Cartola e Pepe que é na verdade onde ele se encontra e claro né encontra essa relação de amor e consequentemente a relação com Portugal né no no bairro de Lisboa no bairro Paraíso né um bairro fictício então sim professor não sei se eu respondi mas esse ato responsivo essa relação de amor de entrega se dá lá no finalzinho da história não chega a ser bem no finalzinho né mas tem essa relação com Pepe e concretizada na figura de Yuri que eu não vou né contar aí pra vocês o desfecho da história mas é concretizada num menino né que né que de forma explícita está escrito que é o filho que eles gostariam de ter tido ele e o Pepe então sim professor o amor né por por mais que seja hiper contemporâneo o texto alguma forma de amor sempre sempre está representada não sei se eu respondi mas obrigada e maravilha professora não respondeu plenamente fiquei muito feliz em ouvi-la e o Bakhtin sempre presente eu concordo que ele tem muita coisa né Bakhtin é o mundo a gente encontra até ressonâncias bakhtinianas no Wittgenstein por exemplo enfim então é muito interessante essa questão que a senhora abordou e agradeço demais já tem uma outra pergunta aqui pra senhora mas pra não monopolizar eu vou passar a bola agora pra professora Ângela e depois eu retorno aí com a senhora professora Ângela como eu já fiz o comentário inicial aqui o livro muito instigante né uma leitura que exige uma atenção ali uma dedicação um livro muito fininho mas um livro imenso e esse conceito da ecocrítica que ela plantou na nossa cabeça realmente é uma questão que que tá aí pululando né tá muito em voga tá tá muito de acordo com as nossas com os nossos temores inclusive né de 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 aumento da temperatura no mundo e tudo mais e isso é um drama muito grande e nós temos que ter um ato responsivo para com o meio ambiente né pra gente poder pegar carona aí no baquitinho um pouquinho mas aí durante a a sua leitura professora eu fiquei pensando demais numa colocação que a senhora muito bem lançou pra nós que as plantas comporiam um jardim decolonial né é no sentido de que poxa vida o personagem do Celestino fugindo daquela questão que que foi muito bem apresentada também é é da gente não ter né uma questão assim maniqueísta porque essa visão do bem do mal se embola completamente ali durante a leitura a gente a gente sabe que aquele personagem ele foi um um párea ele foi um sujeito que que representou né toda uma uma tragédia digamos assim com viés dentro de um projeto colonialista português os portugueses se achando os detentores daquela verdade entre aspas né eles levando o mundo ao mundo isso como uma espécie de justificativa pro projeto expansionista pro projeto colonialista etc etc e a gente tem essa figura tão tão assim inicialmente pérfida que é o o Celestino mas que a de Jaimília ela vai desconstruindo isso né ao longo do seu livro ela vai mostrando outras possibilidades pra nós e essa ligação dele com as plantas né isso é uma coisa que que tem muito a ver com uma perspectiva de de mudam-se os tempos mudam-se as vontades como a senhora bem citou lá o Camões né então a gente começa a enxergar o Celestino com outros olhos aí a minha pergunta é a seguinte né dentro dessa perspectiva também voltada pro pra ecocrítica decolonialidade da natureza e tudo mais o Celestino ele representaria esse esse Portugal contemporâneo indo numa direção de um viés decolonial é obrigada pelas pelos seus apontamentos André e também conforme a Ana disse eu agradeço pela maneira como você conduziu a mediação assim muito atento isso é muito bacana porque eu já participei de mesas em que a pessoa que está conduzindo a mediação está em qualquer lugar exceto na mediação então é importante que se diga isso né isso é muito bom saber que a pessoa está ali conosco no diálogo então eu te agradeço por isso olha eu tendo a acreditar assim que Portugal esteja assim nesse movimento eu acho que pela própria escrita né acho que foi a Roberta que citou o texto Memórias Coloniais da Isabela Figueiredo que é fantástico eu acho que pelo que os nossos escritores falo nossos que pra mim já estão todos no mesmo balaio né escritores escritoras contemporâneas de Portugal tem feito eu acho que está assim nesse movimento sim eu acho eu acredito que esteja assim e penso que o Celestino seja uma possibilidade de representar esse movimento né e o que me encanta mesmo na escrita da da Djaimília é acho que o próprio fato de ela não fornecer muitos elementos acerca né desse passado misterioso do Celestino é justamente pra assim pra permitir que a gente já assim aprenda um pouco com as plantas né a não ir direto né no julgamento que é muito fácil você ir julgando julgando mas a gente não sabe não sabe quem foi Celestino né a gente sabe muito pouco desse desse personagem né o que levou esse personagem a agir dessa dessa forma né que isso também é assim é acho que torna o romance nem sei se o nome correto seria esse né pra essa obra dela acho que é uma obra que está assim num difícil classificar né difícil mesmo eu acho que ele é tão difícil o Celestino é tão difícil de classificar quanto o texto dela né o formato do texto então eu acredito que Portugal esteja assim nesse movimento né e eu acho que os escritores e escritoras que estão produzindo agora na contemporaneidade pra mim são um exemplo disso né acho que acho que eles nos convocam a isso mesmo aqueles escritores né que não são que não nasceram em solo português mas que faz uma literatura lusófona como Mia Pouto é Gonçalo Tavares é o Walter Ogumã né a Isabela Figueiredo acho que tem tem feito isso né o Agualuza eu acredito que eles têm tem tido um papel importante nisso eu acredito sim Obrigado então pela resposta pessoal Flávio Cíntia pessoal aí que está presente se quiser mandar perguntas aqui pelo chat por favor tudo bem então seguindo a ordem aqui das apresentações eu gostaria de comentar então lançar uma uma provocação aqui pra professora Roberta professora quando a senhora menciona este texto Mária Morta de Jaimília só comprova pra mim o quanto que ela é talentosa eu fico pensando demais ela tão jovem ela tão jovenzinha tão profunda tão multifacetada tão necessária é uma voz que está ali como como se fosse um jardim aproveitando aí a metáfora da visão das plantas nesse jardim da literatura portuguesa atual a de Jaimília ela tem um caule forte já ela tem uma 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 protuberância uma uma voz que que se insurge ali contra muita coisa e tem essa perspectiva né que você colocou muito bem aí dela ter tido essa assimilação aqui no Brasil participou da da flip e tudo mais muito bacana isso ela conquistando leitores no mundo lusófono e extra lusófono eu espero né fora da 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 camisa de força da lusofonia muitas das vezes que isso é um grande problema para quem escreve língua portuguesa mas eu acho que ela está conseguindo né ir além aí tem uma frase que que a senhora colocou professora roberta que eu acho que eu não sei se é um diálogo é uma fala do boa morte ou se é um é uma fala do narrador que diz assim o meu país é esse engano o meu país é esse engano aí eu fiquei pensando sabe no que eu fiquei pensando num poema do Rui Belo tem um fragmento que fala assim meu país é o que o mar não quer esse poema é muito famoso né aí eu fiz essa correlação entre as duas instâncias aí e isso me levou a pensar no quanto que essa rejeição teria relação com a própria ideia de retornado né retornado que o ser retornado existencialmente tão colocado a revelir de tudo deixado de lado e etc esse retornado ele representaria o próprio Portugal né nas suas crises nas suas mazelas existenciais a gente pegando a noção de retornado como algo que está à parte e colocando isso para Portugal dentro de um contexto europeu essa sua leitura aí do Maremoto me fez pensar muito nisso no fardo que é ter sido colonizador porque é um fardo passada toda aquela ideia salazarista né de conquista de imperialismo de coisa grandiosa a noção de ter sido um colonizador é um fardo que pesa demais na vida dos portugueses ainda mais nos retornados aí eu fiquei ao longo da sua leitura eu fiquei pensando muito nisso personagem do Boa Morte aí eu queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre né se possível for obrigada André e ressalto mais uma vez aqui os agradecimentos que as minhas colegas também fizeram né a moderação do André o André também coordenou uma mesa que um orientando meu estava apresentando trabalho eu me lembro então foi na segunda feira de manhã né então é sempre bom ver uma moderação né de fato sendo feita como a Ângela acabou de pontuar e agradeço as questões mas vamos lá o caso do Boa Morte né ele não se enquadra na categoria de retornado tá e uma das questões que eu tenho apontado a minha preocupação na leitura dessas quatro obras da Dja Emília é justamente pensar nessa vaga migratória que é posterior é uma vaga migratória já da década de 80 que tá muito ligada né ao desenvolvimento da guerra civil né das guerras civis né nos espaços africanos mas especialmente no caso da Dja Emília a questão tá mais voltada pra Angola né e que tem muito a ver também com questões de trabalho né no espaço português né então ele não se enquadra né na categoria né dos retornados né o Boa Morte ele é ele nasce em Angola né migra pra Guiné atua na guerra da Guiné isso assim são os poucos elementos que a gente tem porque como eu disse no texto é a a narrativa ela não faz a construção redonda dessa personagem né e por ser uma narrativa também primeira pessoa e muito entrecortada por essa escrita dos papéis né nós temos elementos assim muito pontuais porque esses elementos são perpassados pela ideia do trauma que ele tem dessas dessas lembranças né então ele né nasceu em Angola migra pra Guiné atua como né como 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 soldado né do lado do exército do exército português e depois né migra pra pra Portugal né então ele né ele tá ali num limbo entre o que seria essa vaga dos retornados e a vaga né dessa dessa migração mas a frase que você destacou né é dele mesmo da personagem né meu país é esse engano né e eu acho que mais do que a questão né dos retornados no caso da Djemília isso está ligado a questão da política de assimilação né ou seja a a imagem né desse império né desse grande império a imagem do né Portugal não é um país pequeno né que engloba as colônias né que engloba uma questão de nacionalidade ou seja enquanto são colônias quem nasce nas colônias é português né mas eu acho que essa questão do engano tem uma relação muito forte com a com a questão da assimilação que a gente vê também em outras obras da Djemília ou seja a construção dessa ideia que leva o Boa Morte a lutar na guerra né como ele diz a matar os seus né e aí a gente percebe essa né essa contradição né na fala do Boa Morte ou seja a narrativa dele é contraditória nesse sentido porque ele luta do lado do exército português mas ele diz que matou os seus né então que lugar é esse né que ele ocupa e aí quando ele vai pra Portugal né é esse lugar completamente a margem ele não é né um português né que é o que a mulher né tenta alertá-lo né e é assim talvez o único momento em que haja no livro uma referência mais clara do passado do Boa Morte que é a cena da violência contra a mulher né quando ele diz que agrediu né a mulher por ela tentar alertá-lo de que ele não era né é um português e que aquilo era uma era uma ilusão né então acho que essa questão é muito muito forte passa né pela questão da política assimilacionista né e aí voltando né pro início da sua fala né sobre a questão da obra da Dja Emília né enfim o que eu tenho é buscado pensando justamente nessa questão da migração que já era uma questão lá enfim em 2009 no meu doutorado né é justamente pensar pra além da questão dos retornados né ou seja como a obra dela vem tratando da questão da migração mas pra além da questão dos retornados ou daquilo que é identificado como uma memória de segunda geração ou pós-memória né ou seja o próprio lugar é da Dja Emília enquanto escritora né diante dessa condição biográfica por um lado né e o que eu tenho né é trabalhado mais especificamente né é esse lugar mais efetivo a partir da escrita literária e não da condição biográfica na literatura portuguesa contemporânea o fato de ela morar em Lisboa não sei se eu te respondi não excelente e a sua fala já me abriu aqui uma interpretação bem bem bacana sobre a produção literária da Dja Emília eu concordo com o que você falou eu acho que agora eu posso fazer uma colocação? você me dá licença fazer uma colocação? claro a mim me parece a partir tanto da fala da Ana quanto da fala da Roberta antes eu já havia percebido na fala do Roberta e agora me ficou mais claro e a partir também da visão das plantas que mesmo que claro acho que inúmeras leituras são possíveis né mas me parece que a obra da Dja Emília é uma obra muito marcada realmente pela contradição do humano acho que antes de qualquer coisa os personagens as personagens da Dja Emília são muito contraditórias acho que essa questão da complexidade humana dessa contradição humana igual a quando a Roberta cita agora mas eu lutei contra os meus mas eu acho que a contradição humana ali é hoje eu estou sem vontade de escrever um trabalho filosófico na obra da Dja Emília eu diria Angela que é o humano ou seja existe o humano sem a contradição então eu não diria nem que é a contradição humana é humano e deixa eu complementar uma coisa porque quando o André começou a falar do meu país é esse engano enfim lembrou o poema eu confesso André que na hora que você falou assim me lembrou eu fui e falei assim não me lembrou meu sentimento mesmo como brasileira meu país é esse engano e enquanto eu apresentava o calendário aqui do computador piscou um lembrete para mim sobre o dia do funcionário público no meio da minha fala entrou um lembrete na tela aqui do calendário sobre o dia do funcionário público então como não pensar o quanto esse meu país esse engano serve para a gente então a gente pode pensar fazer como brasileira isso a gente pode pensar o meu país é esse torpe engano e o meu país é o que o mundo não quer atualmente não é somente o mar que representa muita coisa para Portugal mas aqui a gente fazendo essa releitura o mundo não quer o Brasil e são questões que se a gente for entrar aqui caramba tem que abrir uma outra mesa é porque aí vira sessão de terapia também mas é mas isso é o interessante da literatura porque uma coisa vai puxando a outra isso é o viés principal da noção de interlocução que é o que nós estamos fazendo aqui e a fala da professora Roberta foi muito assim para mim espoletadora de várias questões eu também estou pensando em escrever um trabalho Ângelo agora não sei se filosófico mas vamos lá aí tem aqui tem uma pergunta que eu vou voltar para a professora Ana tem uma pergunta aqui eu acho que foi a Rayana que fez a Rayana ela disse assim bom dia em Luanda Lisboa Paraíso eu poderia pensar em um não pertencimento de Cartola e a família em relação ao próprio corpo obrigada Rayana obrigada porque na verdade eu uso a palavra pertencimento como pertencer a Portugal pertencer a Angola que estava dentro desse dessa minha linha de leitura mas com certeza pertencimento também pode ser usado pertencimento ao corpo e daí já começa pelo calcanhar de Aquiles porque há os 15 anos né de 70 a 85 em que Angola está vivendo né primeiro a independência e depois a guerra civil né o início da guerra civil da preparação né então o que que acontece Cartola não está pensando nisso né e eu citei aquele trecho que diz que ele se afastava como se afasta do as pessoas se afastam do mendigo nas ruas então ele está voltado justamente pelo né ao problema do problema do do calcanhar de Aquiles então aí já é um não pertencimento ao corpo né então ali rapidamente ele fala no início da narrativa sobre o o o jovem que é né que não é aceito dentro da comunidade em Angola por causa daquele defeito né que ele ele não caminha né ele tem esse defeito físico depois também tem a mulher que fica paralisada na cama por 15 anos não é então também tem essa questão do corpo e em várias partes eles também falam sobre os cuidados de cartola né com a mulher em relação ao corpo ao pentear o cabelo eu não sei se a Rayana está falando de pertencimento no corpo quanto a etnia né quanto a ser africano a ser angolano que essa é uma questão que eu não vejo tanto pelo menos na parte de Angola não é claro que em Portugal mas em Portugal independente basta não ser português para já não pertencer ao mundo que é o caso do Pepe que não era português e também era um desadaptado um não adaptado como a própria Jemila escreve no texto então sim a Rayana é uma é uma outra leitura para a palavra pertencimento na verdade são vários pertencimentos né nós pertencemos a tantos lugares eu estava ouvindo a professora Jane Tituquian que agora me acompanha falando dos vários lugares de pertencimento não é Jane que eu oro nós somos né no mesmo dia nós somos tantas coisas nós pertencemos a tantos lugares então agradeço então a pergunta da Rayana professor André eu estou observando aqui agradeço a sua resposta professora estou aqui observando alguns comentários a Cíntia a Costa ela disse que está por enquanto quietinha sendo provocada a se apaixonar por Jemila então eu vou te dizer que não é muito difícil se apaixonar por ela não tá muito muito fácil e o Flávio ele está dizendo que ele vai assistir mais tarde porque ele ele chegou um pouquinho atrasado mas ele colocou aqui né uma citação do livro professora eu faço questão de ler né até no sentido de provocá-la talvez em algum comentário ele disse assim Celestino cavou pela sua alma não podia parar não era capaz de parar estava de pé dentro da cova abaixo do nível das flores sozinho e louco cavou mais fundo a terra debaixo da casa não escondia tesouros nem cadáveres só o cheiro sobre o qual assenta o tropéu da vida aí eu fico pensando muito no seu conceito aí né de ecocrítica o que a senhora acha disso? ele cavou a vida ele não cavou a morte essa sepultura aí não é a sepultura da morte é a sepultura da vida na minha leitura pois é e eu sempre fico pensando muito nessa coisa da prosa da Dja Emília que é um um tema a parte né o modo como ela ela tem uma escrita linda ela tem uma escrita linda e ela se e ela se transforma em cada livro é impressionante se você pegar o esse cabelo a gente começa sei lá lendo esse cabelo e vai para a visão das plantas e depois caminha para o mar e a moto a gente percebe ah é uma narradora que ela está também em franca experimentação ela ela consigo mesmo enquanto o narrador aí que a professora Ana fala né destaca do 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 é não e o fragmento que a Roberta leu que é fantástico quando no maremoto né que o o boa morte fala que vou cegar a minha dor né para que a minha dor não encontre o seu coração gente o que que é isso assim isso é nossa isso é de arrepiar a gente ouça até a gente ouça até dizer que é de uma maturidade né que que corresponde com a idade dela né nossa lindo demais lindo demais eu queria destacar muito os dois últimos livros né as telefones foi publicado ano passado fiz uma apresentação sobre ele na Abralique né quem tiver interesse eu acredito que tá que a gravação esteja no no youtube simpósio 85 se eu não me engano que é o simpósio que eu coordeno usos políticos da memória da história e assim pra mim já foi uma leitura muito impactante né de uma narrativa construída pelo diálogo telefônico entre mãe e filha né a mãe angola que enviou a filha pra Portugal no início da guerra civil pra viver com a irmã que já estava estabelecida né em Portugal né e essa relação né que se mantém pelo fio telefônico né e uma constante repetição da imagem né eu não conheço o meu corpo porque eu não conheço o seu né da filha dizendo pra mãe né eu não conheço o meu próprio corpo porque eu não conheço o seu e assim é a leitura assim é é extremamente comovente né e quando vem né o Maremoto ou seja tem acho que não chega a ter nem um ano de distância porque se eu não me engano os telefones é de maio acho que do ano passado e o Maremoto foi publicado em abril desse ano é a né a mudança né ainda tendo ali a questão do trânsito a questão da migração mas a mudança de perspectiva a mudança de estrutura narrativa ou seja aí você não tem o telefone mas você tem o Boa Morte escrevendo para a filha né e a narrativa não é um espelho da escrita não é um espelho dos papéis né ele narrando que está escrevendo ou seja então você tem ali tanto o nível da escrita quanto o nível dessa narração falando sobre a escrita né e a potência dessas imagens né de uma filha né uma a escrita para uma para a destinatária é que a filha que ele nem sabe se ainda existe né se sobreviveu né onde que ela está né e essas imagens assim muito potentes de pulsão de vida e pulsão de morte né nesse ato da escrita que assim rendem imagens belíssimas e que ultrapassam né por isso que eu apontei aqui a questão do realismo de choque do realismo afetivo porque ultrapassam né o mero tratamento da condição do imigrante né e vão justamente acho que vai vai além vai muito além vai para essa da vida apesar né acho que assim eu coloquei acho que duas vezes no meu texto o apesar de apesar de tudo né e na figura dessa mulher da fatinha né que vive na na paragem do ônibus né e enfim e que é também uma construção de uma personagem assim belíssima eu me arrisco a dizer Roberta que as pessoas ainda não tem ideia de quem é essa escritora de Jaimília não tem nós não temos ideia ainda você quer falar Flávio você levantou a mão aí eu quero quero sim primeiro queria pedir desculpas por não ter assistido a apresentação de vocês eu sou um eu sou um admirador muito do seu trabalho professora Roberta tive a oportunidade de ler alguns artigos de publicações suas quero conhecer a pesquisa das demais professoras e pessoas que apresentaram os trabalhos aqui me interesso muito pela de Jaimília né sou um admirador assim em contexto da obra dela apaixonado tenho lido tudo assim e uma 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 das quando quando eu vejo essa ideia que eu sugeri sabe professora Angela é em busca de entender qual é qual é essa casa que espaço dessa casa portuguesa né de Jaimília realmente vem cavucando né cavucando no sentido de revolver a terra de trazer vida a terra e uma pergunta que eu queria fazer para a professora Ana também no sentido do caminho que foi da Raíssa sobre essa questão do pertencimento e das relações metonímicas na obra da de Jaimília que são recorrentes que você pode observar na sua obra como um todo né então por exemplo o o embrião do Luanda Lisboa Paraíso aparece no primeiro capítulo do do Esse Cabelo né é um pouco onde está ali a história do Castro né e que depois vem sendo vem ser desenvolvida e aprofundada na história do Cartola né e um outro aspecto dessas relações metonímicas que eu acho que depois começam a a a tratar nas outras obras no Luanda Lisboa Paraíso não é só o o tendão do Aquiles o tendão do Aquiles me parece muito forte mas também nós podemos observar ao longo do romance por exemplo é diversas passagens como é no corpo de Cartola ocorrem todas as transformações e principalmente a partir das mãos as mãos do parteiro que vão ao longo do romance se transformando nas mãos é do pedreiro né e aquelas mãos que são depois é lavadas com com óleo que estão cortadas né quer dizer de uma mão que traz a vida é e essa mão como ela depois precisa ser reinventada em Portugal né tenta-se reinventar né isso daí é algo que me que me marca muito na leitura que eu fui observando e aí eu queria que a senhora comentasse um pouco mais sobre isso e como essa representação do corpo também se dá na glória né e nas personagens femininas porque a tendência que nós temos de observar e às vezes eu vejo muito a glória de Jamília Pereira de Alman Luan da Lisboa Paraíso de certo modo também como essa glória que aparece no retorno da Dulce Maria Cardoso né essas personagens femininas eu acho que que ainda não são tão digamos assim investigadas não sei aí queria que você pudesse comentar isso também tá que pena que eu não assisti eu peço mil desculpas gostaria muito de ter assistido a apresentação de vocês e meus parabéns a todos e André mais uma vez nos encontramos por aqui né obrigado pela pergunta Flávio Flávio obrigado pela pergunta são vários pontos aí eu fui anotando vou tentar né cobrir todos começo pela pela questão do das mulheres não é e trago aqui a questão da da glória em primeiro lugar os nomes são muito muito propícios né muito bem escolhidos é a glória aquela que fica né que passa a narrativa inteira na cama esperando pelo marido e trocando cartas e telefonemas né cada vez se distanciando mais o marido que agora tem uma nova né uma nova família digamos assim em Portugal mas essa glória é aquela que nos que nos mostra de que lugar ela fala de Angola não é então nas listas porque ela pede a todo momento ela pede uma lista de encomendas para o marido para que ele envie por alguém que vá a Angola então pelas listas a gente já se dá conta da da identidade né da mulher em Angola ou pelo menos aquela mulher que transita ali na casa de do Cartola e aqui eu já faço uma ligação com a com a fala da professora Roberta né que fala da assimilação sim eles são assimilados porque eles tinham uma vida a vida que eles levavam em Angola né eles quem Aquiles e Cartola aquela vida nos sinaliza que eles são assimilados que eles são pessoas que né que queriam né como eu falei no texto queriam imitar os portugueses queriam então na visão deles então subir né subir para um portamar mais alto se identificando com os portugueses então pelas próprias listas pelo que ela pede né produtos para o cabelo e grampos e coisas nós então vemos essa tentativa de se aproximar ao homem português muito bem em relação às mãos a ser uma das cenas mais belas do livro é aquela dança de Cartola com o Pepe né que eles já um pouco bêbados começam começam a dançar mas daí para tudo e eles ficam ela comenta numa sobriedade não é que daí tentando não encostar os rostos mas as mãos né mas as mãos estão juntas estão unidas então só para salientar mais uma parte do texto em que ela fala sobre as mãos no nosso grupo de pesquisa aqui da PUC do Rio Grande do Sul com o professor Kralik nós comentamos sobre o calcanhar de Aquiles que parece tão forte no início do texto e que depois se apaga nem mesmo aquela questão de ele não poder caminhar normalmente não é dele arrastar uma perna por causa do calcanhar ou do tendão já não é tão relevante ao longo da história ele começa muito forte tanto é que o pai dá o nome de Aquiles e nós como grupo de pesquisa comentamos que achamos que fosse ser mais explorada essa parte mas talvez intencionalmente possivelmente ela tenha deixado o calcanhar de Aquiles e concordo contigo Flávio que as mãos tem uma simbologia muito marcante na obra não sei se eu respondi a tudo se eu anotei mas são vários pontos para a gente considerar em apenas uma das obras imagina em todo o contexto agradeço ao Flávio eu agradeço imensamente a professora Ana a professora Ângela a professora Roberta infelizmente teremos que interromper aqui o nosso bate-papo sobre Jaimília porque o tempo urge e inclusive eu vou participar de uma outra comunicação que começa agora às 10 horas então é por isso também que eu estou encerrando quero agradecer muitíssimo aqui a presença de todos de todas e dizer que foi uma manhã maravilhosa uma manhã de aprendizado de troca de crescimento e é muito importante a gente divulgar literatura portuguesa dessa maneira a gente mostrar a força da da lusofonia em tempos tão nefastos como como estes que estamos vivendo especialmente no Brasil mas a sensação que me vem é que tudo vai passar e a gente vai permanecer então um grande abraço para todo mundo gente obrigado